Mais uma matéria triste aqui, né? O ministro Fachin, que atualmente é o presidente do Tribunal Supreleitoral, disse que quem trata de eleição são as forças desarmadas. Ninguém, nada, interferirá na justiça eleitoral. Eu não sei onde está tirando esse fantasma. As forças armadas querem interferir na justiça eleitoral. Deixo claro que em 2018, por ocasião das eleições, 56 mil militares participaram da segurança. E, em 2020, 32 mil militares. Deixo claro que as forças armadas não estão se metendo nas eleições. Elas foram convidadas por uma portaria do então presidente Barroso. A portaria TSE 578, de setembro do ano passado. Chama-se Comissão de Transparente das Eleições. E ali, qual é, logo no artigo 1º, qual é a finalidade dessa comissão? Ampliar a transparência e a segurança. Aumentar a participação de especialistas. A Comissão de Transparência, diz aqui no artigo 2º, pode planejar ações de ampliação da transparência do processo eleitoral. Ela pode fazer o acompanhamento e fiscalização de todas as fases de desenvolvimento do sistema eleitoral e de auditoria do processo eleitoral. Então, apesar do ministro Fachin, a gente não entende aí essa maneira do senhor falar, se referir às forças armadas, que foram convidadas a participar do processo eleitoral. Isso aqui foi quando... Essa portaria, quando o ministro Barroso era presidente, agora o senhor é presidente, e o senhor tem poder para revogar a portaria. Eu não estou pedindo o senhor fazer isso, não, né? Mas o senhor pode revogar a portaria. Enquanto a portaria está em vigor, as forças armadas foram convidadas, eu, como chefe supremo das forças armadas, determinei que prossigo nessa missão. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia. Nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos. Pelo amor de Deus, certo? A transparência das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional. Ninguém quer ter dúvidas quando acaba a eleição, se aquele candidato ganhou mesmo ou não, né? Possível que o perdeu ou perdeu ou não. Então, as forças armadas vão continuar fazendo o trabalho, a não ser que o ministro revolve a portaria. Agora, por favor, não se refira dessa forma às forças armadas, porque eu sou capitão do Exército, me coloco como militar, é uma forma bastante descorteza de tratar uma instituição depressa em várias áreas, excelente serviço ao Brasil.